Compromisso com o desenvolvimento sustentável. Esse foi o acordo fechado hoje entre os prefeitos das sete cidades do ABC paulista. Eles criaram uma carta compromisso para ser encaminhada à organização da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que será realizada em junho deste ano. Eu fui fazer a reportagem sobre o encontro dos prefeitos, que aconteceu hoje, durante reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Nesta reunião, os prefeitos dos sete municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC aprovaram um documento que será levado à Conferência Rio Mais 20, defendendo compromissos para um desenvolvimento sustentável que não se resume à questão ambiental. O que a gente pensou nesse debate do ABC Mais 20 foi em costurar o grupo do desenvolvimento econômico, o grupo que pensa na questão da mobilidade, o grupo que pensa na questão ambiental, na questão da moradia. Todas as questões como que a gente dá uma contribuição para integrar essas políticas e pensar no desenvolvimento sustentável. Os compromissos assumidos pelo Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável envolvem poder público, setor privado e universidades. São 13 itens abrangentes que prometem reduzir desperdício dos recursos naturais, incentivar práticas sustentáveis na construção civil. Mas a carta não prevê metas nem prazos. Os sete prefeitos estão encerrando seus governos. A Rio Mais 20 deve nos devolver uma série de metas e definições, a curto, médio e longo prazo. E aí eu acho que nós vamos ter que, os próximos governantes vão ter que se adequar a esses prazos.